Vamos saber cadê Marcelo Vidal? Ele está no local onde amanhã acontece a mega festa do Balanço Geral nos Bairros. Já está tomando café e já conheceu a família, né Marcelo? Estou aqui batendo um papo gostoso com essa família maravilhosa aqui que está nos recebendo tão bem, Manu. Estou aqui com a Elisiane, com a Sônia, que é filha da Elisiane, e com dois dos netos da Elisiane, o Davi e a Beatriz. Ao todo são cinco filhos e oito netos, né? Bom dia, obrigado por nos receber aqui. O prazer é todo meu, eu que agradeço pela presença de vocês. É muito bom receber uma equipe da TV Record em nossa casa. Eu gosto demais de assistir todos os programas da Record. Ô, coisa boa, esse carinha é bom demais, né Manu? Ó, estou aqui no setor Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia, onde é, inclusive, ó, hoje eu saí do estúdio, antes de vir pra cá, passei no camarim e já troquei a roupa porque eu coloquei essa camisa especial aqui, que é a camisa do Balanço Geral nos bairros. Amanhã tem Balanço Geral nos bairros, no campo de futebol aqui do setor Nova Olinda, todo mundo na expectativa pra participar, né? Claro, nós vamos participar, sim. Vai concorrer aos prêmios também, preencher os cupons? Vou preencher o máximo possível, vou ganhar, se Deus quiser. É isso aí, tem que ter fé, tem que ter fé, porque são prêmios incríveis, né Manu? Tem um caminhão de prêmios da Irmão Soares, um enxoval de sonhos da BMQ, uma bolsa de estudos EAD oferecida pela Univangélica, um caminhão de prêmios oferecido pelo Novo Mundo e também, ó, tem um ano de compras grátis no supermercado Estático. Produtos, prêmios maravilhosos. Mas, tô aqui batendo esse papo gostoso, a Elisiane é cabeleireira, tem um salão que fica, inclusive, na mesma avenida, onde vai acontecer o evento amanhã, né? É isso mesmo, e fica muito pertinho lá, de onde vai ser o evento. Você trabalha lá já há quanto tempo? Eu trabalho lá já há 23. Atende lá todo tipo de público, como é que é? É mais voltado pro público feminino? É mais voltado pro público feminino, às vezes eu faço corte masculino também, mas é mais feminino mesmo. Todos os tipos de trabalho de beleza a gente faz lá. 23 anos, a filha mais nova trabalha junto com ela, a família toda aí no salão. E é o seguinte, Manu, a Elisiane tava me contando que, há um tempo atrás, mudou pra Portugal, trabalhou um tempo lá, inclusive, a Beatriz, que é uma das netas, é portuguesa. Mas a família voltou pro Brasil e trabalha aqui no setor Nova Olinda em Aparecida. Manu, volto aí com você, eu continuo aqui batendo esse papo e tomando esse café maravilhoso aqui, com essa família tão maravilhosa que eu adorei conhecer. Bacana, Marcelo. Marcelo, inclusive, vai fazer depois uma reportagem sobre essa família, pra exibir no Balanço Geral, que, aliás, vai trazer mais detalhes dessa festa linda de amanhã.